Onde daí, tipo, quase ninguém vem pra esses lados, então eles tem que fechar pra ele faz pro bem. É, mas tipo, o lado lá de Lunir Lodge fecha pra caralho, tá ligado? Tipo, esse lado nunca fechou e tem gente vindo aqui, mano. Fodeu. Morri. Tamo morto. Não, não tamo morto. Já toma, já toma, de novo. Ah, beleza. Calma aí. É que tem um baú aqui, mano. É embaixo, é embaixo. Só precisa de uma arma, tipo, nada demais. Peguei uma sub agora. Tu tem 12? Não. Oh, peguei escudinho aqui, Pet. Pera aí. Vou usar meu escudão aqui. Tô. Tô com dois escudão. Beleza. Então pode usar aí. Tô tentando pegar uma arma. Fudeu. Os caras tão vindo. Ó, os caras já tão tretando. Tem outro escudão aqui que eu achei. Os caras tão tretando aqui já do lado. Tô ligado. Pega aí. O cara, outro escudão, mano. Os caras aqui já tão tretando, velho. Ah, tem baú aqui. Ah, tem uma M4 aqui. Meu Deus. Porra essa. Eles tão vindo, eles tão vindo, acho. Não sei. Sacaram o granado. Só que eu acho que... Pera aí. Pega o escudão aí. Deixei aqui em cima pra ti. Opa. Meu Deus. Atirante? Não. Mato. Preciso de M4. Ah. Não, não precisa. Eu tenho M4. Cara, tô se matando muito aqui na frente. Ah, tô sem dança. Ali, tô vendo. Tô vendo. Vamos ver se faz. Pera, espera. Tô atirando. Vai, vai. Ah, tô sem material. Aí, laguei. Laguei, mano. Fudeu. Nossa. Travei também. Mataram o cara aqui. Ele tá aí, ele tá aí. Não, mataram, mataram. O cara do outro... Do outro prédio matou ali. Na outra casa. Não, ele tava atretando aqui. Ah, ele matou o cara que tava aqui. Sim, sim, mataram. Tá na outra casa. Da do lado ali. Isso aí. Ali, ó. Ele caiu na direita. Direita, direita. Calma. Tô vendo, tô vendo. Ele vai avançar, acho. Uhum. Tá ali. Já puxou 12. Tô sem 12. Eu catei uma aqui. Tem ali, ó. Tem ali. Ali. Tirei 30. Tá na vida, tá na vida. Tem outro lado direito. Sim, tem dois, tem dois. Tem um lá na direita. Eu tirei 30 também do escudo. Onde ele tá? Tem um na direita aqui comigo. Boa. Esse aí tá na vida. Boa. Tem aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Tá lá. Ó, peraí. Ué, que estranho. Não tem nenhum na casa? Os caras tão em time? Sei lá, mas acho que não. Não, mas é que tinha uma guriazinha. Era pra ter uma guriazinha aqui. Cara, eu sei que eu escutei barulho na casa. Sei lá. Era pra ter uma guriazinha aqui. Eu tô tentando pegar informação pelos tijolos. Ih, mano. A gente tá longe da safe. Meu Deus do céu. Tem item. Tem doce aqui em cima. Peraí. Não, aqui também tem. Aqui também tem. Ah, tu não precisa de doce. Não, peguei agora. Relaxa. Beleza. GG. Só deixa eu usar aqui. Deixa eu usar a minha coisa. Opa, tem um baú aqui. Dá pra pegar ainda? Sim. A gente tem aqui. Só que tem que ser ligeirinho. Não, não veio nada. Beleza. Tá, vamos, vamos. Vamos pro safe. Oi, tem o jump, velho. Vamos usar o jump? Na moral. Ó, já vai. Já começa a construir. Começa a construir. Vai até o infinito. Tá, peraí, peraí. Tem que ser um pouquinho mais aqui. Sim, ali. Em cima já é alto. Mas tem que construir ligeiro. Já tá aqui do lado. Vamos construir até o infinito. Vai. Vai. O safe já tá aqui do lado. Tô ligado. Vai na fé. Oi, não tem um... Ah, mano. Eu tô sem material. Tô com pouco material. Já tenho. Tá. Então vai, então vai. Facilhão. Não. O quê? Facilhão, facilhão. Coloca. Fugiu. Vai. Certinho, velho. Eu perdi, não perdi nada. Tu perdeu? Eu perdi um. Ah, beleza. Vamos ali no morro. Sim, sim. Ali no morro. Da direita aqui, né? Sim, sim. Agora eu tô sem material. Não. Não. Eu tô sem madeira. Eu também. Não tenho nada. Não tenho nada de madeira. Tá com mira. Tô ligado. E ela é roxa, daí ela atira. É bom pra caralho. De longe. Não, pior que é. Ela... De longe, se não tem sniper, é uma boa opção. Ó, tem cara ali, mano. Onde? Ali. Parado. Não atira. Eu não tô vendo. Não tô vendo. Aqui atrás? Os caras pararam. O cara tá parado. É que... Ah, tá. Eu vi. Acho que ele tá off. Sim. Não tá off, não. Nossa, mano. Os caras tão muito na brisa, velho. What the fuck? Já pega teu sniper aí. Aham. Nossa, a granada é meu. Será que eu uso o escudo? Usa um. Melhor? É, eu tô com 69. Que um tiro de sniper. Um tiro de sniper HS pra ti. Tipo, tu morre. É, na real eu morria de qualquer jeito, né? Porque tira 200. Eu tô sem munição de sniper. É que eu não peguei o loot deles. Eu pôs. Até se tu me der umas balas aí de, tipo, lançar granada. Não, eu tô sem sniper. Pode pegar. Ah. Lança granada? Eu tenho. 14. Aham. Deixa eu pegar. Opa, foi tu que abriu. Sim. Tá, eu vou usar o escudo aqui, então. Não, pode usar. Usei só tu, tá ligado? Tipo, eu vou guardar um pouco. E eu aqui tento pegar madeira. Tô full madeira já. What the fuck, mano? Eu tô com bastantinha também. Tô com 600. Se os caras estavam farmando madeira, né? Porque tá louco. Tinha um loot bom até. Vamos sair daqui, que aqui é um lugar pra ter ruim de ficar, mano. É embaixo de todos os morros, tá ligado? Não gosto de ficar ainda. Tem o nego ali na ponte, Pat. Tá vendo? Não. Ali, ali, ali o outro. O outro. Tem um na ponte e o outro tá ali no canto. Vamos, vamos. Eles tão farmando. Tão farmando metal, né? É, tu farmou metal. Eles tão fora da safe. Não, não. Tão fora da safe. Ah, é? Não tão, não. Ó, tem um que tá aqui por perto. Cuidado. Tô procurando. Ele tava por aqui, mano. Tá, eu vi, eu vi, eu vi. Tem um ali na ponte. Tirei uma no HP. Nossa, ele tá muito morto, pede. Não foi? Boa. Tem outro aqui. Boa, ele tá muito morto. Ele tá muito morto. Ele tá muito morto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, você se matou. O cara se matou. Eu já vi. Agora eu aceito meu escudão. Deixa a, tipo, a zuca lá pra mim. Beleza. Já te dou, peraí. Deixa eu ver o que tem ali embaixo. Olha o que tem ali embaixo. Ela tava com uma alerta. Tá ótimo. Ah, pode crer. Ó, vem aqui eu te tropar o escudão. Beleza. Deixa eu te dar as munições de lançar a granada. Aham. Ó, tem uma base aqui, Pet. Aqui em cima. Sim, eu vi. Em cima do morinho. Eu tenho lança a granada. Peraí, peraí. Vou invadir? Vamos, vamos, vamos. Tu que sabe. Vamos lá, vamos lá. Peraí, vou. Vamos ir pro trás. Não, vamos pro trás. Calma. Tá. Puxei a dança. Beleza. Cuidado com a dança. Não tem ninguém. Não tem ninguém, tem ninguém. Vai. Ah, ali, ali, Pet. Ali, ali, não. Em 75. Onde? Ali na escada, ali na casa. Tem dois caras. Tá vendo? Ó, calma. Pode ter uma base ali, ó. Na esquerda. Calma, mas tem cara que pet, né? Sim, sim, ó. Sim, ó. Eu tava dizendo que tem 70 também. Beleza. Os caras tão bem aqui nessa casa. Vem aqui. Fica amocadinho aqui. Eles aparecem. Eles tão bem nessa casa aqui. Tinha pra cá. E ele dá. Aí, fodeu, né? Tá, vamos... Vamos pra cima? Ó. Eles tão destruindo. Tão destruindo aqui. Ué. Boa. Tu que tá carregando o escudão? Não, mas eu tenho espaço. Posso pegar. Então já. Beleza. Ah, tem mais nada aqui, acho. Tem nada, tem nada. Os caras não tinham nada. Vamos pra cá. Vamos aqui, vamos aqui. Em cima do morro. Pode ser. Cuidado só a casa. Vou fazer a base aqui? Acho que a base aqui vai dar bom, pet. Ó, tem uma base aqui, pet. Tu que tem lança-granada. Só taca ali. Onde? Ali em... Tem nego ali? N.O. Tem nego sim. Só vai. Peraí, faz base aqui, faz base. Tô fazendo base. Nossa, tirei muito dano. Boa, boa. Destrói essa árvore aqui. Esse ali ainda tá ali dentro, tão? Tão, tão ali dentro. Ó, tchau, tchau. Vai. Ele pulou, ele pulou, ele pulou. Correiro, correiro. Tá na vida. Nossa, ele tá muito pelado. Tá na vida. Ó, tô tirando neles. Lá, lá, lá na... Nossa! Nossa, que bala. Acertei. Lá, lá do outro lado, tu viu, né? Eu vi, eu vi, eu vi. Tem mais uma dupla, tem. Relaxa. Eles tão vindo, tão lá... Em NW. Tá vindo pra cá, mais ou menos. NW. Ah, eu tô vendo, eu tô vendo. Pô, tem mais uma dupla, tem que tomar cuidado com essa outra dupla. Sim. Eu não sei onde tá. Tem umas casinhas aqui. Toma cuidado. Ali, os caras, ali, os caras. Ali na casa. De tijolo, ali. Enfim, ó. Ó, tem um lata. Ó, eles tão tretando, eles tão tretando. Sim, sim. Podia ser destruída. Como que eu reparei? Agora tu consegue ver aí? Sim, sim. Agora eu consigo. Vai ficar melhor aqui. Ó, aquela base ali é deles? Sim. Mas não chega. Alcança? Não, não alcança, patch. Não alcança. Tem apostar quanto? Não alcança. Tô avançando ali, patch. Ah, mano. Nossa, velho. Tão ali, tão ali. Pô, tá mirando demais. Nossa, sim, sim. Tão mirando demais. Tira a cara. Deixa eu tretar lá, deixa eu tretar lá. Mano, todo tiro meu passou um milímetro do cara. Cê é louco. Tem lá. Ó, tem lá em cima. Eu vi, eu vi. Ó, eles tão tretando. Atira, atira. Tomou um teco, tomou dois. Tomou dois. Matei, matei. Aí, eu caí. Tem um no chão, tem um cara no chão. Caralho. Tá difícil. Matei, matei. Só tem mais um, patch. Só tem mais um. Aí, sim. Nossa, construí errado. Eu construí errado. Eu vi. Ai, eu não... Vamos ver aqui, tííííí. Eu não sei editar. Já se trolei. Só tem mais um, patch. Vamos fazer a base aqui, aqui fora. Ah, sim. Faz aqui na pontinha. Não, deu aqui ainda. Aham. Mas o cara tá ali, só tem um cara. Relaxe. Ó, atrás da árvore. Tá atirando. Tá avançando, tá avançando. Tirei 60 do escudo. 60. Ele tá na casa. Taca a lança-granada na casa, patch. Taca ali, taca ali. É que eu tô com pouca munição. Beleza. Aqui, ó. Tá aqui, filho? Eu vi, eu vi. Calma. Eu tirei, eu tirei. Não, eu matei. Boa. Papei a kill, na real. Tô tirando o teu HP dele. Boa, patch. Taca ali, 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 t Obrigado.